Você diz muito para o Théo, eu te amo? Mas o tempo inteiro. É? O tempo inteiro. E ele fala também. Ele fala. Fala, te amo do tamanho do universo, de todas as galáxias. Eu também falo de todas as galáxias. De todas as galáxias. Não, 60 e milhões de galáxias. 60 e milhões de galáxias. 60 e milhões de galáxias. Bonitinho. E agora o nosso próximo assunto é exatamente esse. Vamos ver. O que é amor para você? Vamos ver. Vamos ver o que as crianças responderam aqui, se os pais vão ficar surpresos com as respostas. Para você, qual o sentimento mais bonito que existe? Amor. O que é amor? Ai, gente, saudades. Eu tenho um carinho por outra pessoa. É saber amar outra pessoa. Não maltratar a pessoa. É cuidar da pessoa. Amar. Alguma pessoa que gosta de outra pessoa. Ou a pessoa ama um objeto. Amor é a paixão por aquela pessoa que a gente gosta. É tipo, a gente pode gostar do que a gente quiser, né? Se amor fosse uma imagem, uma fotografia ou um desenho, o que seria? Um coração. Aqueles bem bonitões, gordinhos, fofinhos. Escrito longe. E aí, é fácil dizer, Murilo, eu te amo para o filho? É fácil, é fácil. Na verdade, a gente lidar com esse te amo dentro de casa toda hora. A gente tem um filho de 11 anos, que é o João Lucas, ele é síndrome de Down. E ele transmite muito amor isso para a gente dentro de casa. Então, fica fácil você ser recíproco dessa forma, né? É bem gostoso. É um exercício que foi vindo naturalmente. Naturalmente. Você, Bruno, você consegue falar eu te amo com facilidade para a criança? Falar a verdade. Não, às vezes eu consigo, nem sempre. É porque ele é muito fechado. Sou muito fechado, trabalho muito também. Quando eu saio, ele está dormindo ainda. Quando eu chego, geralmente ele está dormindo também. Mas quando a gente tem tempo, a gente sempre fala. Ele também é muito carinhoso. O Davi fala também? Fala demais. Muito, muito, muito com ela. Eu te amo o tempo inteiro. O dia inteiro. Você acha que isso é um pouco também da criação? Os seus pais em relação a você? Sim, pode ser, sim. Eram mais fechados. Eram mais fechados, mais conservadores. Para vocês, Vanessa, eu e o Gabriel. Ele fala muito? Fala, fala o tempo todo. Eu te amo. Inclusive, a gente teve uma época que a gente teve que... A gente teve que conversar muito com ele sobre o que é o amor. Porque teve uma época que ele falava para todo mundo na rua. Eu te amo mais do que tudo nessa vida. A gente precisou explicar. Olha, filho, existe o amor na família. Existem as pessoas que você ama que são fora da família. Então, foi um processo que a gente conversou bastante com ele sobre o que é o amor. Como ele demonstrar o amor também. Isso é muito importante. E como os outros podem receber isso. Vocês ensinaram certinho. Porque ele falou lindamente. Você pode amar quem você quiser. Foi lindo, né? Muito lindo. Vou pedir agora para a Kelsey ler para a gente a definição emocional do que é o amor, né? Amor. De todas as emoções, o amor talvez seja mais contraditória. Ele pode provocar em nós um sorriso gigantesco ou uma cachoeira de lágrimas. É verdade mesmo, né? A gente perguntou para o Rafael o que é o amor. Aí, ele até que respondeu para a gente, sabia? Vamos ver. Pai, amor para mim é quando a gente joga videogame junto. Pronto. Ou seja... É uma coisa que gosta do lado de quem ama, né? Oh, meu Deus do céu. Mas é demais a gente ver filho falando da... Quer dizer, é um momento de muita cumplicidade de vocês. Porque são coisas que a gente gosta junto e a gente gosta mesmo. Mas tem um episódio... Nossa, espera aí. Eu estou emocionada. Mas eu concordo com ele, viu? Amor é videogame. Eu estou muito com ele. Eu me identifiquei para caramba. E as mulheres tentam competir com videogame. Não queiram. Vocês perdem. A gente sabe, a gente perde. Né? Tudo bem, eles também perdem quando a gente está escolhendo uma bolsa de sapato. Uma vez eu estava com meu carro levando meu filho para a escola. E meu filho estava na cadeirinha atrás, assim, devia ter uns quatro anos. Falei assim, pai, eu te amo. E eu olhei pelo retrovisor e falei, também te amo, filho. Pai, às vezes eu não consigo acreditar que eu sou seu filho. Eu falei, da onde você tirou isso, ele? Da minha cabeça. Eu falei, tá bom. Porque o Kung Fu Panda fala isso para o pai dele. O pai dele é um pato. Muito bom. Ou seja, estava lá na cabeça. Porque eles são um filho e é assim que eles vão aprendendo. E é assim que eles vão fazendo as conexões, né? É tentativa e erro também, né? É. E o que vocês estão trazendo aqui, que é muito importante, é a questão do exemplo. Também quando os filhos veem vocês, né? Reagindo às situações do dia a dia, é uma forma deles aprenderem a reagir também, né? E uma coisa importante, para eles expressarem esse efeto, para eles construírem o conceito de amor, eles precisam se sentir amados, né? Então a criança ter essa autoestima, essa autoconfiança de que ela é amada também, facilita com que ela entenda o que é amor e como ela vai expressar isso com os outros. E uma coisa interessante, quando a Fátima perguntou para o Bruno, né? Se você tinha um pouquinho mais de dificuldade, né? E a tua esposa falou que sim. Às vezes, a partir de uma certa idade, principalmente a partir dos 12, a gente começa a ensinar meninos e meninas a se expressarem de formas diferentes. Então quando a gente fala para o menino, engole o choro, você tem que ser corajoso. Muitas vezes a gente impede que o menino coloque aquela sensibilidade nas situações, né? A gente exige uma masculinidade pautada no machismo, isso, né? O menino precisa parecer competitivo e agressivo e a gente tira a oportunidade dele ser sensível e expressar isso, né?